Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre crenças de escassez, crenças de pobreza, de escravidão que te impede de ganhar dinheiro. Às vezes você tá bloqueado por você mesmo, por auto-sabotagem. Logo depois da vinheta você vai saber tudo, não sai daí! Oi pessoal, quero falar hoje com vocês sobre prosperidade, mas no âmbito de você estar se sabotando. Semana passada eu falei bastante como é manifestar pobreza, manifestar prosperidade, como que é pra manifestar esse dinheiro na tua vida. Mas você não consegue. Ah, eu tinha problema de ordem espiritual, fui lá e fiz um tratamento e limpou, mas continua difícil. Ah, eu fiz uma constelação, trabalhou a parte sistêmica, mas continua. Então a gente vai trabalhar o que? A auto-sabotagem. Eu falo pra vocês, as pessoas me procuram e falam, ah, uma constelação só resolve? Não. Porque a gente tem, às vezes, quando tem um entrelaçamento, e por isso que eu faço os pacotes, né? De várias camadas. Quanto tempo você demorou pra chegar nessa situação? Quantas desarmonias aconteceram? Aqui na parte espiritual eu coloquei um oráculo que eu estou desenvolvendo. Por enquanto eu tenho uma impressão só minha, coloquei o seu Zé Prilintra, seu Tranca Ruas, a Maria Mulambo, o... Ah, aqui quem que é? O Marabô e a Padilha, né? As minhas duas entidades de frente que cuidam de mim é a Padilha e o Tranca Ruas. Os demais também me protegem, mas eles fazem um trabalho sobre a gestão deles, né? E é interessante depois a gente falar sobre isso, você entender a tua espiritualidade como funciona. E aí, nós vamos falar de prosperidade, por exemplo, uma coisa. Eu quis pegar, eu queria uma nota de dois, mas eu não consegui trocar. Eu trouxe uma de cinco, tá? Isso aqui seria uma menor nota possível, ou a de dois. É uma menor nota. Se você não quer andar com dinheiro na carteira, tá? Fica com uma nota simples, não precisa ser a maior. Ou uma moeda de um réu. Mas você precisa ter o laço na carteira. Ninguém anda com o laço na carteira. Eu fico numa tristeza que vocês não têm noção. Eu vou botar aqui a Mestra Nada e o raio vermelho e rubi-dourado, que é o raio da manifestação. E aqui eu vou colocar, por exemplo, você, tá? É esse raio que faz as coisas acontecerem, mas se não passar pelos demais, não vai conseguir. Uma pessoa que tá com perturbação espiritual, ela precisa transmutar. Se não, ela não consegue encontrar solução, ela tá com a mente bagunçada, ela não consegue raciocinar. Então, a gente vai fazer um trabalho global. Não adianta você querer o dinheiro, tá? Até ele tá indo até você, mas você não olha pra ele. Ó, você tá de costas. Você não olha pro dinheiro. Ele até vem até você, mas você não olha pra ele. Por quê? Porque você não tem a mentalidade de prosperidor, de prosperidade, de abundância. E aí nós vamos falar, pô, Dani, mas aí que tá na minha ancestralidade tem o povo africano. E aí nós vamos falar um pouquinho de história desse país, que é uma história vergonhosa e horrorosa. Tivemos 388 anos de escravidão. Então, às vezes, você pode estar honrando os seus ancestrais, que foram escravos. Com a Constelação Familiar Sistêmica, a gente quebra esses contratos. A gente quebra tudo isso. Quebrando esses contratos, a prosperidade vai pra tua vida. Tá? São contratos de lealdade. Então, uma das frases que eu uso, a Lei Áurea foi promulgada em 13 de maio de 1888. Esse livro aqui tem duas autoconstelações pro povo africano. Se você é descendente direto, ou se você é descendente português, que deve muito a esse povo. Que é o meu caso. Meus ancestrais exploraram o trabalho escravo? Então, eu, por amor a esse povo maravilhoso, então eu me bloqueio financeiramente. Eu não ganho dinheiro, porque eu perco dinheiro pra pagar a dívida dos meus ancestrais. Gente, isso é sério. Isso funciona até mais que você imagina. A gente vai fazer essas quebras padrões. E aí eu não vou usar só a Constelação, eu preciso usar a apometria. E quebra de contratos é a apometria. E tem gente que vê lá nas minhas constelações e eu falo pra pessoa falar. Eu revogo todos os contratos, acordos, sociedades, parcerias com fulano que me traz escassez, que me traz pobreza. Eu desprogramo do meu DNA memórias de escassez, de pobreza, de tristeza. E aí a gente vai trabalhando. É claro que cada pessoa é uma pessoa. E eu, como psicanalista, os primeiros 15 minutos da terapia, eu gosto de te ouvir. A poder saber qual é o problema que você carrega. Às vezes a sua vida não tá indo pra frente, porque você tá preso numa coisa que nem foi você que fez. Foi teu bisavô. Mas você não se sente digno de ganhar dinheiro. Uma das coisas que eu pego muito de escassez, todo mundo na família dessa pessoa é de origem humilde. E essa pessoa é uma das únicas que conseguiu estudar e prosperar. Então ela perde dinheiro em honra deles, porque ela acha que se ela tiver riqueza, vai estar humilhando os seus ancestrais. E isso acontece, Dani, até mais do que você imagina. A gente vai olhar pra cada um desses casos. Se você tá vibrando a escassez, se você não tem nenhuma moeda de um real na tua carteira, nem de dez centavos, vamos trabalhar isso. Tem uma frase da Bíblia que eu sempre achei ela muito injusta. A quem muito foi dado, mais será dado. A quem muito foi tirado, mais será tirado. Que tem a ver com aquele dos trabalhadores da última hora, né? Que todos recebem a mesma quantia e o outro trabalhou muito, começou de manhã e recebe menos que a injustiça, né? Que chega você vendo ali que é uma injustiça. Mas não é uma injustiça. Na verdade, se você fere a lei do equilíbrio, você dá muito ao seu colega, ele vai ter que te retribuir igual. Se ele não conseguir retribuir pra ele se sentir igual a você, ele vai te roubar. Tá? É muito triste. Vai te trair. Porque ele quer se sentir igual, porque você tá dando mais, ele se sente inferior. O ato de tomar e receber tem que ser igual. Se gerou um desequilíbrio, vai dar problema. Então, as pessoas, elas querem, elas precisam ter equilíbrio no dar e receber. Os atos têm que ser iguais. Isso é uma das coisas que também gera pobreza. Eu dou mais do que eu recebo. Aí eu não sou visto. Porque a pessoa acha que você é escravo dela. Gente, isso é horrível, mas tem muito disso. Então, você vai se valorizar. Meu valor é X. Ah, mas eu precisava de graça. Eu falo pros meus clientes. De graça eu não faço, gente. Eu investi pra caramba pra saber o que eu tenho. De graça, o que que eu tenho? Vários vídeos no YouTube. Um monte de autotratamento. Tem muitos, viu, gente? Mais de mil vídeos. E as participações nas constelações, o encerramento delas, que eu sempre faço um tratamento global pro grupo. Isso não é cobrado nunca. E uma outra coisa que eu faço, que é o trabalho das psicografias, né? Nesse mês de abril já ocorreu. E no mês de maio vai ocorrer na próxima semana. E aí você precisa me achar nas minhas redes sociais aqui, no arroba Daniela Pires Consteladora. E no celular 119-6635-1646. Se você quiser colocar uma ficha de um familiar seu. O trabalho das psicografias é um trabalho que eu faço gratuito, em gratidão a tudo que Deus me dá. Porque quando eu escrevo um romance psicografado, por que não psicografar cartas de familiares que já se foram pra aliviar os corações? É o mínimo, né? Isso não me custa nada. Eu tenho esse dom. Porque eu não sento ali, enquanto o pessoal está orando, e eu também estou me conectando às orações, dou passagem pra poder receber. Se você assistiu o programa meu na Vibe Mundial, de um mês atrás, mais ou menos, eu levei o Luciano Nassim, que é um grande amigo meu. Quem não conhece, é o Luciano do Trem da Alegria. E o Lu foi uma coisa muito doida. Eu não tratava nas psicografias do começo do ano, antes de entrar a quaresma, porque na quaresma a gente não pôde fazer, porque as entidades estavam se organizando pra esses trabalhos, pra essa mesa, veio tudo na quaresma, tudo por proteção. E eu ia lançar esse livro e eu precisava me proteger, e eu levei muita paulada. E aí eu estava fazendo as psicografias do mês retrasado. Do nada eu comecei a pensar nele. Comecei a pensar no Lu. e do nada me apareceu a imagem de um homem, que eu não sabia quem era. E era o pai do Lu. E ele falou, ele assinou de uma maneira que só o Lu sabia, um nome que ele não usava usual, ele só usava dentro de casa. E foi algo assim maravilhoso. Então, gente, o que tudo isso tem a ver com a prosperidade? Tem tudo, né, gente? Tem tudo. Quando você está no estado de bem-estar, você manifesta. Então, eu vou dar os recadinhos. Quer constelar comigo? Todas as terças e quintas online, e todas as sextas presenciais, no Tatuapé. E no dia, eu acho que é no final de semana do Dia das Mães, no sábado, estarei presencial no Florescência, fazendo a constelação em grupo. No mês passado foi de sábado, porque eu fui para a Mystic Fair BH, e tinha o lançamento da Sinfonia do Amor. Então, estava muito puxado, quer dizer, o pré-lançamento, né? O lançamento vai ser agora em maio, próximo programa, já estarei com o livro impresso, né? Porque foi feita uma tiragem muito curta. Estarei com o livro impresso. E estarei com vocês aqui, nesse programa maravilhoso. Então, anotem os dados que estão aí, meu Instagram, meu WhatsApp, entrem em contato, e eu vejo vocês na próxima semana. Tchau.